Eu só queria falar aqui, terça-feira agora, a gente tá indo pro Rio gravar o clipe de menina linda com perna, é amanhã rapaz, estourado, é amanhã, tô aqui voando nessa história aqui, dia 23, dia 23 a gente vai tá em Fortaleza gravando, nós estaremos, dia 24 Fortaleza também, Leblon, dia 25 Mata Grande Alagoas, dia 30 lançamento do GTG, tô aqui em Salvador, meu parceiro Chiclete, um beijo, dia 1º, Camaçari, dia 2, Micareta de Portão, vai ser só sucesso, tá estourado o fantasma, estourado, vamos de música ao vivo, vamos de música ao vivo, há 5 produções, vamos nessa, Alô Cuiabá, ele revista nóis, procura nóis, não acha nada, 100% fumê, de rolê na madrugada, procura nóis, revista nóis, não acha nada, 100% fumê, yeah, vai! Alô Cuiabá, ele revista nóis, procura 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 nó A gente manda levar, manda buscar, manda cortar, te vacinar É sucesso